olá pessoal tudo bem com você esperamos que sim estamos aqui para mais um vídeo para mais uma colheita horta no que tal da ju vou deixar aqui na descrição um link do curso horta orgânica muito bom vou deixar aí para você acessar para você dar uma olhadinha e aprender bastante coisas aí sobre horta você que ama a horta você que gosta a horta de horta dá um pulinho lá que você vai gostar pessoal vamos fazer aqui uma colheita abençoada o senhor tem nos ajudado nós estamos colhendo bastante vamos lá vamos colher olha aí pessoal nós vamos colher uve crespa olha aí olha o tamanho dessas folhas como elas estão grandes verdinhas olha aí ó bem bem tratadas olha aí ó como que tá olha que beleza nós estamos atendendo um pedido aí nós viemos aqui colher e aproveitando e mostrando para você o que nós estamos colhendo olha aí ó olha a beleza a gente entrega uma couve dessa não tem como as pessoas não gostar não é verdade porque porque olha além de estar grandes estão verdes fresca sem sem agrotóxico sem química alguma porque nós não usamos química nenhuma é puramente um plantio simples nós apenas plantamos colocamos esterco limpamos seus pés tem que sempre tá limpando os pés olha aí ó e essa chuvinha que deu aí ó só acrescentou aqui choveu um pouco choveu aí na sua cidade aí esses dias aqui fica uma aguinha olha só a belezura olha aqui ó você entrega um mole de couve desse para uma pessoa mas quem gosta de couve para quem ama couve olha isso aqui ó isso aqui você não acha em qualquer lugar não irmãos isso aqui você não encontra em qualquer lugar olha aí ó ainda mais assim ó colhendo uma horta tá vendo ah como é que vocês fazem para ter essa couve assim é o cuidado você tá vendo aqui ó mostra aqui davi você tá vendo aqui você tem que arrancar para que as folhas de cima possam produzir você tem que volta e meia tá limpando o canteiro você tem que tá botando esterco em volta do canteiro todo esse cuidado para que você tenha uma colheita abençoada eu vou dar uma adiantada aqui que a gente tem que colher bastante couve e já mostro para vocês olha aí pessoal vamos colher agora alface belezura de alface olha só vai vendo olha que encanto tá esse alface gente merece uma curtida não merece merece que você se interage conosco aí bastou adriano como que vocês fazem assim para poder ter esse alface é isso pessoal esse cuidado constante que você precisa ter olha aí ó você precisa estar sempre tendo cuidado com o seu plantio olha aí quem cuida colhe tá vendo tá vendo vamos colher mais uma aqui ó para você ver olha aí ó benção vamos colher mais aqui daqui a pouco eu te mostro mais pessoal vamos colher aqui ó mostarda vocês gostam de mostarda olha aí ó nós estamos colhendo agora mostarda já um tempinho que a gente não colhia mas agora nós estamos colhendo porque nós plantamos olha aí que belezura de mostarda são bem verdinha elas estão bem verdinha elas são ó tá vendo aí ó tá nós vamos adiantar aqui e já já nós mostramos para vocês nós vamos colher aqui e já 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 vamos finalizar esse vídeo aqui ó pessoal umas birinjelas olha aí ó vamos colhendo aqui já tá o pessoal olha aí ó final da nossa colheita colhendo alguns alfaces olha aí ó vamos colher aqui e já 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 vamos finalizar esse vídeo aqui abençoado pessoal olha aí ó pessoal olha aí ó final da nossa colheita colhendo alguns alfaces olha aí ó cheiro verde olha que belezura colhemos aqui ó algumas couve colhemos mostarda também e berinjela colhemos algumas também para levar estão bem fresquinhos olha tá vendo tudo isso porque o senhor nos concedeu essa é a benção do senhor viu e esse é o deus que nós fazemos quando nós cuidamos nós colhemos é preciso cuidar viu é preciso cuidar cuida daquilo que o senhor te deu para que ele possa te dar mais para que ele te possa abençoar mais olha aí tá aqui na bicicleta já já vai para levar para nossas entregas amém pessoal e se você puder curtir compartilhar entra conosco aí nesse mistério aí que é benção de deus não é isso davi sim então pessoal tudo bem com vocês e espero que sim para o final do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não agita deixe aqui seu joinha bastante bastante joinha daquele seu super mega joinha aqui no vídeo por que ele está gostando muito muito nos vídeos também esquece de comentar e colhar para teus amigos todos os contatos todos os aplicativos que você compartilhar você compartilha que vai dar as outras pessoas incentivar plantar e vai ter acontecido por todo o brasil beijão para todos os cidades regiões país que está chegando agora que está desde o começo quando o canal começou um beijão para todos vocês tá bom pessoal um beijão para vocês e nós estamos aí olha com a nossa horta abençoada que deus está nos dando esse é o dia que fez o senhor que deus te abençoe um forte abraço fique na paz para cá tchau tchau e aí Obrigado.